O item 16, processo 48.500, 38, 46, 2012, 39. Recurso administrativo imposto pela empresa Mineração Rio do Norte, S.A., em face do A.I. 3 de 2012, GTE, alavado pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizadora realizada nas dependências da UTE MRN1, o diretor relator, doutor André Pectone. Mediante o auto de infração nº 3, lavrado em 6 de fevereiro pela ARCON, ARCON que é a agência parceira nossa no Estado do Pará, foi aplicada a multa à Mineração Rio do Norte no valor de R$ 40.066. Essa penalidade, S.A.I. 3, ela foi aplicada em razão da constatação de não conformidades relacionada à conservação dos bens das instalações e dos equipamentos da usina termoelétrica UTE MRN1, a observância da legislação e das normas relativas ao serviço adequado, à salubridade e à segurança pública. Inconformada à Mineração Rio do Norte, protocolou em 5 de março de 2012, recurso administrativo contra o auto de infração. ARCON, em juízo de reconsideração, decidiu dar parcial provimento ao recurso e reduzir a multa de R$ 40.066 para R$ 29.007. Ainda irresignada, a recorrente interpôs recurso à administrativa diretoria colegiada da agência estadual, que decidiu manter sua decisão. Renitente, o agente apresentou agora recurso à diretoria da ANEL. Após concluir que os argumentos apresentados pela agência estadual não eram suficientes para... Perdão, após concluir que os argumentos apresentados pelo agente não eram suficientes para alterar a decisão tomada, a agência estadual remeteu os autos para a ANEL. Em 9 de julho de 2012, fui sorteado relator do processo e, enquanto estive de posse do processo em meu gabinete, realizando instrução, pedi manifestação da SFE e essa superintendência técnica o fez por meio da nota 64 de novembro de 2012 e também me pedi manifestação da Procuradoria da ANEL e a Procuradoria, instada por mim a se manifestar, o fez por meio do Paris C-114 de março de 2013. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou o processo por meio do Paris C-114 de 2003 e chegou à conclusão que o processo não deve ser conhecido por ser intempestivo. Só destaco aqui uma peculiaridade do caso, que o AR, que é o instrumento para avaliação da contagem do prazo inicial, ele foi extraviado. Mas há aqui, pelo rastreamento do documento, pelo site do Correio, a informação da data de entrega desse AR para o agente. Então, a Procuradoria fez um exame e entendeu que esses elementos de prova não podem ser desconsiderados pelo simples fato do extravio do AR. Então, a Procuradoria fez essa análise e entendeu que isso é um elemento de prova suficiente para avaliar a tempestividade no recurso e concluiu com base nessas informações do rastreamento de documentos do Correio que o recurso é intempestivo, portanto, não deve ser conhecido. Sr. Diretor, e sobre a tempestividade, o Procurador se manifestou o recurso é intempestivo. A gente observa que o alto de infração número 3, de 2012, lavrado pela Agência Estadual do Pará, ele foi recebido pela recorrente em 13 de fevereiro, uma segunda-feira. Dessa forma, o prazo recursal passou a ser contado a partir de 14 de fevereiro, terça-feira, e terminou 10 dias seguintes, que culmina no dia 23 de fevereiro, uma quinta-feira. E que o recurso só foi juntado, foi apresentado aos autos no dia 5 de março. Portanto, a gente conclui pela intempestividade do recurso. E fazendo análise de legalidade do recurso, então, igualmente observado pelo parecer 114, de 2013, da Procuradoria, verifica-se que a decisão impugnada não padece de vício de legalidade, pois decorreu de procedimento administrativo que observou as garantias de ampla defesa do contraditório, além de ter sido proferido por autoridade competente. Logo, o recurso interposto diante de sua intempestividade não merece ser conhecido. Com apoio nessa fundamentação e no que consta do processo 48.500.0038.46.2012.1939, voto por não conhecer, haja visto a sua intempestividade, do recurso administrativo interposto pela mineração Rio do Norte. É o voto. Ok. Em discussão... Cadê? Como eu perdi a minha parte? O 16. Não. As duas coisas abertas aqui ao mesmo tempo, eu fico perdido aqui. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Só que eu perdi o final do 16 aqui, peraí. Último dia, tá perdoado. Eu voto pelo não conhecimento, doutor Nelson. O reitorio decidiu, então, por não conhecer a revista de intempestividade, o recurso administrativo interposto pela mineração Rio do Norte, S.A. e faz dota de fração 3 de 2012, GTE, lavrado pela Agência de Regulação e Controle dos Vezes Públicos do Estado do Pará, Arcomanha, mantendo na íntegra a multa aplicada para o juiz de consideração de R$ 29.007,28. R$ 48.00.